Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Daniel. Estou aqui hoje mais uma vez para dar dicas especiais para a prova de matemática. E a dica de hoje vai fazer vocês ganhar em alguns tempinhos em relação a algumas operações básicas. E a operação que eu trago hoje é a divisão por 5. Como assim divisão por 5? É fácil fazer divisão por 5? Eu só faço divisão por 5 usando o método convencional. Pessoal, não há necessidade de usarmos o método convencional para fazermos a divisão por 5. Existe um método que vai fazer você ganhar alguns segundos em relação aos demais candidatos. E hoje eu venho trazer essa dica aqui para vocês. Então vamos lá a dica. Pessoal, qualquer divisão por 5, ao invés de dividir, nós vamos calcular o dobro. Como assim professor? Olha só, vou colocar aqui o número 320 dividido por 5. É necessário armar a conta pelo método convencional e dividir isso aqui? Não, a menos que você queira. Se você quiser, tudo bem. Mas na divisão por 5, o que é que eu preciso fazer? O dobro do dividendo, ou seja, o dobro do 320. Qual é o dobro de 320? 640. Então vou lá e coloco aqui, 640. Agora basta voltarmos uma casa com a vírgula. Professor, mas esse número não tem vírgula. Quando o número não tem vírgula, ela está oculta aqui ao final dele. Então, voltando para uma casa, eu tenho o número 64,0. Ou seja, 64. Fiz a divisão 320 por 5. Olha que legal. Então aqui nós temos 64 como resposta para 320 dividido por 5. Mas isso dá certo com toda divisão por 5? Dá. Vamos fazer agora uma divisão não exata, ou seja, uma divisão onde a resposta nós vamos ter casas decimais ali, algumas casas decimais diferentes de zero após a vírgula. Então vamos lá. Vou pegar aqui o número 421 e vou dividir por 5. Então 421 dividido por 5, é possível fazer isso? É, o dobro de 421 é 842. Se eu voltar a uma casa, eu tenho 84,2. Olha só, encontrei a resposta de 421 dividido por 5, de forma bem rápida e bem prática. Professor, o senhor já fez aí com números sempre maiores que o 5, ou seja, o dividendo sempre maior que o divisor. Será que é possível fazer com o dividendo menor que o divisor? Vamos lá. 3 dividido para 5. Então 3 dividido para 5. O dobro de 3 é 6. Volta uma casa, a vírgula está no final, vem para cá, acrescenta o 0, ou seja, 0,6. Então com qualquer número é possível realizarmos a divisão por 5 desse modo. Gostaram da dica? Gostaram da dica? Espero que sim. Fiquem ligados que logo logo teremos mais dicas para vocês. Um abraço e até a próxima dica.